Salve, salve, viajantes! Estamos começando mais um SAC, o serviço de atendimento da Cris. E cá estamos nós com mais histórias, mais e-mails, mais relatos, mais casos. A produção me falou que hoje os relatos estão de cair o queixo. E eu já estou curioso, porque vocês sabem que eu não leio antes. Eu leio aqui, na hora, valendo, junto com vocês. Então, se você também quer a sua história aqui, o seu pedido de conselho, você pode mandar para saquedovenus.com.br, que a sua história pode aparecer aqui, tá? Vai acompanhando, vai vendo as que já foram ditas, vai vendo as perguntas no meio do episódio. A gente sempre lê algumas que vieram pelo Instagram. Hoje vamos ler mais algumas também. Pode ir mandando, tá? Se a sua pergunta é rápida ou objetiva, pode mandar na nossa caixinha. Se é uma história grande, pode mandar no e-mail, que a gente dá conta de ler ela toda aqui, tá bom? Oi, Cris! Estou passando por uma situação muito delicada com o meu melhor amigo e preciso de uma ajuda urgente. Não quero me expor, então vou criar nomes fictícios. Pode me chamar de Rafael e meu melhor amigo de Gabriel. Eu e o Gabriel crescemos juntos. Somos amigos há uns 20 anos. Então, imagina quantas histórias temos juntos. Realmente, muita coisa, né? 20 anos é muito tempo. Recentemente, o Gabriel começou a sair com uma pessoa que, aos poucos, foi se tornando alguém muito presente na vida dele. No início, eu fiquei feliz por ele, mas, aos poucos, as coisas mudaram. A nova namorada dele, vou chamar ela de Sofia, mostrou-se extremamente ciumenta e possessiva em relação ao tempo que Gabriel passa comigo e com nossos amigos. No nosso grupo de amigos, a gente combinou de se encontrar recentemente. E, do nada, a Sofia começou a ensinar que não era uma boa influência para o Gabriel. A situação chegou a um ponto crítico quando ela fez uma observação grosseira sobre o meu estilo de vida e minha carreira. Eu não sou a pessoa mais certa do mundo, mas estou longe de ser a mais errada. Deixando claro que não há prova a nossa amizade. Isso me magoou profundamente e criou um clima horrível entre a gente. Desde então, ele tem estado distante e evitando me ver. Estou dividido entre a vontade de confrontar a Sofia sobre os comentários que ela fez e a preocupação em não piorar as coisas entre eu e meu melhor amigo. Cris, como acho que devo abordar essa situação com meu amigo? Estou com medo de tentar resolver as coisas e acabar piorando. Caramba! Bom, vou te chamar de Rafael, que foi o nome que você colocou aqui, né? Como opção para te chamar. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já vivi uma situação parecida com essa. Um amigo meu começou a namorar e, por uma série de razões, ali a gente se distanciou durante o namoro dele. E é muito triste isso, né? Você não poder explicar ou conversar com a pessoa, enfim. Vocês têm 20 anos de amizade. Eu acho que, no mínimo, dá para você sentar com o seu amigo, com o Gabriel, né? E falar para ele, cara, o que está acontecendo? Você vai se distanciar da gente? A gente é seu amigo. Será que não tem como você explicar para a Sofia? Tipo assim, a minha vida é minha vida. Sua vida é sua vida. Cada um vive a sua própria vida como quer. Mas nós somos amigos. De dividir as coisas, de passar o tempo juntos. Então, tem algum tipo de programação que, de repente, esse grupo faça que não condiga com a nova vida dele? Sei lá, né? Vocês vão na boate? Onde é que é que vocês estão indo? Ou não? É o futebol? É o videogame? É o momento de um churrasco que vocês se reúnem ali? Porque, então, vamos tentar. Vamos tentar fazer de uma forma. Vamos tentar primeiro reunir com ela junto, para ela entender que tipo de conversa, que tipo de papo rola aqui, para ela ganhar confiança. Alguma coisa aconteceu. Isso não é normal. Essa proibição, esse distanciamento, esse rompimento não é normal. Ou ela já vem de uma insegurança muito grande, e essa segurança vai precisar ser trabalhada com ele, mas isso não é uma responsabilidade sua. Isso é responsabilidade dele. É lá dentro do relacionamento dele. Ele vai ter que trabalhar a segurança dela, para que ela entenda os momentos dele com os amigos. Porque isso é extremamente saudável. Se o cara não tiver um momento com os amigos, para conversar, para debater, até para falar do relacionamento, a gente é assim, as meninas são assim. Ela também deve ter as amigas dela. E se não tem, é um sinal vermelhíssimo. Ela tem que ter também as amigas dela, os momentos dela para sair, para conversar, até para falar mal de você. Porque a mulherada se reúne para falar mal dos meninos, e os meninos se reúnem para falar de futebol. É assim que a vida é. Então tem que ter esse momento. Ela tem que ter as amigas dela, ele tem que ter os amigos dele. E é importante que você, como amigo, sinalize isso para ele. Vai resolver? Não sei. Talvez, infelizmente, esse amigo de fato se afaste de você por um tempo. Talvez ele demore para perceber. Talvez demore muito tempo para ele perceber. Talvez isso te magoe. Talvez ele distancie vocês de um jeito que não tenha solução. Infelizmente, é uma possibilidade. Porque cada pessoa escolhe como quer viver a própria vida. E pode ser uma escolha dele. Pode ser que ele não esteja se dando conta do que está acontecendo. Pode. E aí você, como amigo, sinaliza. E torce para que ele perceba. Sinaliza uma, duas, três vezes. Está tudo bem, cara. Pensa bem se está certo, se está se sentindo bem com isso, se não está estranho, tal, tal, tal. É essa a decisão que ele tomou a vida dele? Infelizmente, tem gente que gosta de viver assim. Eu gosto, eu gosto de viver assim. Eu quero um relacionamento assim, super fechado. É um pelo outro. É isso aqui. É o que somos. E beijo, tchau. E aí, vai caber a você, como amigo, também respeitar essa distância. Se foi o que ele escolheu para ele, não tem muito o que fazer. Avisa que você está vendo uma coisa que não te parece muito saudável. E se ele está consciente de que é essa decisão que você está tomando, que você está se afastando dos seus amigos. Porque se é uma decisão consciente, eu vou ficar na minha e vou te respeitar. Mas eu, como seu amigo, preciso te alertar. O que nós estamos vendo. Que você está distante, que você está mudado, que você está ausente, não está interagindo, se distanciando da gente. Se não for consciente, no mínimo, ele vai refletir, vai pensar sobre essa distância que ele está tomando de vocês. Vamos agora, então, para algumas perguntinhas que chegaram aqui na nossa caixinha. Uma está aqui, me chamou muita atenção. Diz assim, o que você diria para parar de buscar a aprovação das pessoas? Lido com isso desde os 13 anos. Hoje, com 35. Olha só, a gente, enquanto ser humano, a gente vive inserido numa sociedade e a gente está o tempo todo sendo avaliado. e a gente entende isso porque a gente também avalia o tempo todo, todas as pessoas. Isso nunca vai parar de acontecer. As pessoas vão te avaliar e você vai avaliar as pessoas. Agora, o quanto isso tem efeito na sua vida é que é o problema. Isso não pode ser algo que impeça você de agir da forma como você quer agir. Porque o fato é que as pessoas vão falar. Se você fica solteira, vão falar. Se você namorar, vão falar. Se você quiser, vão falar. Se você tiver filho, vão falar. Se você não tiver filho, vão falar. Se você parar, vão falar. Se você casar de novo, vão falar. Se você ficar burro, vão falar. Entenda que vão falar. Uma vez que você entender o que vão falar, é melhor que falem com você fazendo o que você quer fazer. Porque, na verdade, ali no seu dia a dia, é você que vai conviver com a vida que você escolheu. Todas as outras pessoas passam pela sua vida. Só você vai com você até o fim. Do primeiro ao último suspiro, é só você que vai. Ah, mas eu tenho alguém que vai comigo até o fim. Ótimo. Com você, do início ao fim, só você vai. Então, esteja como você se sente mais confortável com você. coloque para você os seus objetivos, seus limites, seus planos, seus sonhos, o que você quer, o que você não quer e fique confortável com você. E deixe as outras pessoas falarem porque elas vão. Entenda que vão. Ah, mas me dói que falem. Bom, então aí você tem que ser um ermitão e mudar para uma ilha deserta. E aí, as pessoas que ficarem aqui, se eu te falar, vamos ficar falando que você virou ermitão para uma ilha deserta. Porque vão falar. Então, deixa falarem. Porque você também vai comentar da vida de outras pessoas, da vizinha, da prima, da tia. Você vai falar também porque a gente está vendo, né? A gente fala, a gente sabe, a gente comenta, a gente fofoca. É assim. Com todo mundo é assim. E eu espero que elas estejam falando da sua vida porque a sua vida seja mais interessante que a delas. Então, viva como você quer viver, faz o que você acredita, cuida de você e deixa o povo falar porque o povo vai falar. Deixa eu falar. Mais uma aqui, hein? Oito meses separada, sem paciência para começar um relacionamento sério. Como voltar a sentir algo de novo? Não dá para você não ter paciência para ter um relacionamento porque é necessário ter. Está tudo bem que você... Agora estou sem paciência. Ótimo. Deixa que você entenda que enquanto você não estiver com paciência, isso não vai acontecer. Porque precisa ter. É a base do relacionamento. Você ter paciência para se relacionar, para conhecer o outro, para começar tudo de novo, para descobrir as manias, para ver o que funciona e o que não funciona. Vai ter que ser. Agora, como voltar a sentir algo de novo é só a convivência. Não tem como. Para você voltar a sentir algo por alguém é você conhecer alguém e dar a oportunidade da pessoa te conhecer também. Conviver com a pessoa, conversa, sai. Sem esse processo não vai acontecer. Tem como. Ah, tipo, você quer acordar apaixonada amanhã para já resolver a vida. Não vai ser assim com ninguém no planeta Terra. Vai ser um processo. Tem que estar disposta a esse processo. Não estou. Tudo bem. Entenda que enquanto você não estiver disposta não vai acontecer. Você entendeu isso? Então está tudo bem. Quando você quiser mesmo, agora eu quero. Então você tem que estar disposta para passar pelo processo. A boa notícia é que se você é uma pessoa que já amou, isso significa que você é uma pessoa que produz esse sentimento. O amor que você sente pelo outro não pertence ao outro. Pertence a você. Imagina que você sabe fazer uma receita de bolo e você sabe fazer esse bolo. Quem que sabe fazer esse bolo? Você. Ah, mas Cris, eu fiz esse bolo, eu dei para alguém esse bolo e a pessoa não valorizou esse bolo. O azar é de quem? Da pessoa. De quem que é a receita desse bolo? Sua. Comece esse bolo de novo. Mas vai dar um trabalhão? Vai. Você vai ter que sair de novo, compor os ingredientes, ligar o forno, bater a mar de novo. Vai dar trabalhão de novo. E talvez ser entregue de novo para alguém que não mereça. Mas de quem é a receita da caceta do bolo? Caceta. Substantivo de uso inesperado e versátil. Invocado no calor do momento quando as coisas estão à beira do caos ou alguém perde completamente a paciência. Muito utilizado pela crise em momentos de frustração máxima quando até o bolo vira motivo de revolta. Também usado em situações confusas e surreais onde tudo parece dar errado e o universo decide testar sua sanidade. É sua. Você decide quantas vezes você vai fazer esse bolo. Para quem que você vai entregar esse bolo porque te pertence. A condição de sentir o amor está em você não no outro. O outro é só um agente passivo. Você coloca na pessoa o foco para um sentimento que você é capaz de gerar. Então não precisa te dizer como voltar a sentir. Porque você já sentiu. Você sabe onde é como é que é o amor aí dentro. Você só precisa da oportunidade dele chegar. Se você não sair de casa para ir comprar os ingredientes no mercado você não vai fazer o bolo de novo. Tem que mandar essa preguiça embora ou tem que ir com preguiça mesmo. Vai com preguiça mesmo. Marca o date vai com preguiça mesmo. Não tem problema não. Toma banho com preguiça se arruma com preguiça vai com preguiça conversa com preguiça e volta com preguiça. Não tem problema. Mas vai. E vamos agora para o segundo caso desse episódio. E olha eu gosto. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que a pessoa contou. Mas contou assim ó eu vou contar. É para contar? Vou contar. Eu gosto de gente assim. Pois então vamos lá. Bom dia Cris ou boa tarde ou boa noite ou o que quer que seja estou passando uma situação bem complicada. Comecei a namorar um homem 10 anos mais novo que eu. Ele era do meu trabalho porém de outro setor. No início eu não estava a fim dele. Ficamos mas eu não me liguei nele. Fiquei sabendo que ele tinha um bebê de dois meses com outra funcionária do mesmo local. Me afastei. Olha que moço ágil né menina. Em um dia aleatório ele me enviou uma cesta eu quase li cesta básica. Ele me enviou uma cesta linda com um cartão carinhoso. Foi me ganhando aos poucos e acabamos ficando novamente. Aqui ó. Entendeu? Por isso que tem um nenê. Sabe aqui ó. Aqui ó. Ele me convidou para passar um fim de semana na serra. Alugou uma cabana maravilhosa e me pediu em namoro lá após duas semanas ficando. Esse negócio de pedir namoro em cabana dá um problema. Nossa mas isso dá um problema na vida da pessoa. Mas vamos lá. Acontece que depois disso ele mudou. E aí a produção que quer acabar com a minha vida é o e aí ele mudou e acabou aqui a página ó. Parece episódio de série. Entendeu? E aí vai. E aí fica assim. Eu quero o próximo. Já não era tão disponível. Quando eu cobrava presença e atenção ele ficava agressivo. Nas discussões sempre tinha razão e falava coisas como tu precisa saber o português para discutir. O que tu tá falando não tem nexo. Eu formada na universidade. Fui me desgastando. Ele sempre ia ver o filho na casa da mãe da criança e eu não podia ir ao batizado do filho ou onde ele estivesse. Pois ia afrontar a mãe da criança e ele é louco pelo filho. Eu tinha que me conformar com o pouco tempo que ele me dava. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Tá? Você mesmo disse ele tinha um filho de poucos meses com uma outra pessoa. Possivelmente é uma situação delicada. Ele quer ter o acesso ao filho e nem sempre dá pra participar nesse primeiro momento. Até porque o relacionamento de vocês era muito novo. Muito imaturo esse relacionamento pra ele chegar botando o banco e dizer essa pessoa aqui vai... É muito complicado. Então calma lá. Estou entendendo que vamos ter mais problemas aqui que você vai contar. Mas uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa. Esse lance com o filho eu não vejo isso como um problema. Eu vejo como um problema que você está começando a falar aqui agora. Pouco tempo com você. Porque tempo a gente faz, né? A gente dedica onde a gente quer dar. Mas esse lance de você não poder ir neste momento aqui da relação no batizado do filho ou onde estava o filho isso eu não vi como um problema aqui, tá? Mas vamos seguir. Se eu chorava era pra fazer ele se sentir mal. Depois raramente pedia desculpas. Fui demitida entre outros motivos por ter namorado ele. Recentemente tive uma crise de asma em que minha oxigenação foi a 95 e batimentos a 59. Enviei foto do oxímetro e ele jogando RPG com os amigos apenas me enviou poucas mensagens e me aconselhou a ir ao médico mesmo sabendo que eu estava sozinha com meu filho de 9 anos. Outra coisa que eu preciso saber aqui. Nesse momento vocês estavam juntos? Porque você diz assim fui demitida por ter namorado ele. Vocês já tinham terminado aqui ou vocês ainda estão juntos? Ainda estavam juntos? É óbvio que quando uma pessoa está passando mal espera-se que outra pessoa se movimente para ajudar. Mas é importante que a sua rede de apoio não se baseie apenas nele. Uma amiga um familiar alguém que possa estar junto com você porque se esse relacionamento já não era um relacionamento ou estava instável ali era de se esperar que ele não estando muito ligado a você tivesse essa postura, tá? Na mesma semana o gato dele fugiu e ele me pediu para que eu fosse procurar. Isso já era 10 e meia da manhã eu estava com meu filho fazendo revisão do tema almoço arrumando ele para a escola pois ele estuda à tarde. Eu pela primeira vez disse que não podia naquele momento e que iria após levar meu filho para a escola. Ele ficou chateado disse que estava decepcionado comigo. Eu disse que entendia bem pois sempre me sentia assim com ele. Ah, então você dizendo isso aqui deu para entender que ali na hora que você pediu ajuda vocês estavam juntos e ele não foi ajudar. Entendi agora agora ficou um pouquinho mais claro. E realmente você estava fazendo as suas funções não podia ajudá-lo naquele momento não deu para ir ele ficou chateado. normalmente isso acontece normalmente quando você coloca a pessoa na situação que ela te coloca e ela percebe como é ruim estar naquela situação a primeira reação dela não é reconhecer que ela fez é reclamar porque você fez e aí se você diz mas você também fez ah, então é porque eu fiz não, não é porque você fez ô cacete é porque eu estou te mostrando que isso não é legal me senti assim muitas vezes tá vendo como não é legal? Vamos parar de agir assim um com o outro mutuamente? Ele foi se descontrolando que era só ter colocado meu filho no carro e eu pela primeira vez não recuei e me impus disse que não podia ter feito isso pois ele nunca fazia por mim ele falou que fiz por vingança tá vendo? é essa postura sempre disse que tinha nojo do meu comportamento que eu precisava de ajuda porque não entendi a importância de salvar uma vida em risco quando eu questionei e disse que gatos fogem ele me mandou a merda eu acabei mandando de volta e falando tudo que estava entalado ele acabou terminando comigo por mensagem ali mesmo dizendo que eu era tóxica e que só me importava comigo eu falei que não esperava nada menos dele e não procurei mais só que as palavras dele eles estão ecoando na minha cabeça estou me sentindo uma pessoa horrível não sei se realmente não sou o que ele diz claro que quando estávamos juntos e não estávamos brigando ele me levava em motel caro e andava de mão dada comigo mas geralmente brigávamos muito estou me sentindo muito culpado ele faz tratamento para agressividade e bipolaridade mas tinha momentos legais que me confundiam bom sobre levar em motel caro e andar de mão dada é assim não é motivo para você aguentar nada das outras coisas quanto você está valendo para colocar isso aqui só que era muito bom e aí a gente brigava muito ele é agressivo e etc então desconsidera isso primeiro de tudo primeiro de tudo nada do que uma pessoa faz seja de atitude ou grana ou o que é que seja e em contraponto seja tóxico agressivo violento mas nada disso pode pagar pode compensar de forma alguma tá bom a outra coisa aqui é o seguinte você diz que as palavras dele estão ecoando na sua cabeça e que você fica pensando se você não é mesmo essa pessoa horrível é por isso que a pessoa age dessa forma é porque ela sabe que as palavras dela vão ficar ecoando na sua cabeça ela sabe você vai ficar pensando você vai sentir uma má pessoa você vai começar a se questionar que você errou que você agiu mal que você falhou com ele que você não deveria ter feito assim até o momento em que você que não teve as suas necessidades supridas enquanto suprir as necessidades dele acabou sendo pedir desculpa pra ele e não ele vindo reconhecer que poxa vida é verdade quando eu passei a situação que você passou foi muito ruim passar foi muito ruim sentir aquilo que você me disse que sentia e eu não conseguia entender ao invés disso o que ele faz te bota como culpada porque ele sabe que vai conseguir botar aí essa caraminhola na sua cabeça até uma hora que você esteja num momento mais carente numa noite mais solitária e aí você vai pegar o telefone e vai ligar e você vai acabar se desculpando por não ter ajudado ele no momento sendo que ele também não te ajudou nos outros momentos tem que ser possível conversar agora se você não consegue conversar aí é três casinhas pra trás aí o problema é muito maior porque se você não consegue explicar pra ele como você se sente e ter o seu sentimento validado você precisa conseguir conversar com ele mostrar assim olha eu não fiz por vingança eu não fiz de propósito eu queria muito ter ido te ajudar eu entendo que você ficou decepcionado comigo naquele momento mas o fato é que eu não podia ir agora essa tristeza que você sentiu eu também senti a gente precisa lidar com isso se a gente quiser ficar junto e se entender eu super entendo eu sou uma pessoa muito reativa quando a pessoa vem pra brigar comigo quando eu vejo já foi então é um exercício constante quando eu saio do eixo eu espero que o outro me acalme mas quando o outro sai do eixo eu tenho que ser a pessoa que acalma pra conseguir equilibrar porque se os dois saem do eixo ao mesmo tempo ninguém acalma ninguém e acaba no que aconteceu uma brigaiada todo mundo falando que às vezes nem queria falar um pro outro se ofendendo porque daí né a hora que o bichinho vem aqui no ouvido aí já era tentar nessa hora falar não vou não vou entrar nesse clima desculpa a gente pode conversar daqui a pouco me dá 10 minutos pode ser eu estou precisando me acalmar pode ser nem joga pro outro fala eu estou precisando me acalmar eu quero conversar numa boa com você e agora eu estou muito nervosa a gente pode conversar daqui meia hora amanhã daqui dois dias não sei mas eu estou precisando me acalmar eu não quero brigar por esse motivo nesse momento eu tô magoada você tá magoado se a gente for conversar não vai ser bom e tentar acalmar os ânimos pra ter a conversa que vocês vão precisar ter se quiserem ficar junto ou então você só entende que não dá pra você e se afasta e espera que ele reconheça as questões que ele trouxe pra você esse foi mais um saque o serviço de atendimento da Cris se inscreve no nosso canal deixa seu like ativa o sininho pra acompanhar todo o conteúdo do Vênus a gente tem episódios ao vivo a gente tem muitos quadros novos a gente tá sempre pensando coisas pra chegar com muito carinho pra vocês então se inscreve e acompanha tudo por aqui combinado? deixa seu comentário se você tem uma outra opinião coloca aqui também que eu quero saber tá bom? se você quer participar manda o seu e-mail aqui ó pra esse endereço que está aparecendo na sua tela que a sua história pode aparecer aqui comentada palpitada pra gente poder tentar te ajudar de alguma forma combinado? segue a gente no Instagram Cris Paiva com dois S e o Vênus Podcast pra ficar de olho em todas as nossas novidades um beijo tchau 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 Obrigado.